Salve galera, original sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Outlet Nike, no centro de São Paulo, encontrei muitos tênis legais, Kyrie Jordan, Air Max 97 Então fica no vídeo, eu estou na Outlet Nike, no centro de São Paulo, no Shopping Light 829,99 e tem 50% de desconto, levando dois pares de tênis, 50% de desconto no segundo par Então você que está precisando comprar tênis, tem muitos tênis legais, e alguns com desconto vai ficar com preço bem bacana 649,99 Jordan Tem Ebernon Low E tem um com material premium que está show de bola 399,99 Um dos que mais me chamaram a atenção Ebernon Low Levando dois, dá pra vir com um amigo, com um familiar Que aí recebe um descontinho aí Bacana Ó, show Tem bastante Janoski também, você que é fã aí de Janoski Ó o Air Max XC, ó 399,99 Se eu levar dois, o segundo sai por 200 reais 199,99 Ó, na Sport Brás Air Max XC, tá no preço lá em cima, hein Outlet Nike, 399,99 Ó, Janoski tem bastante 299,99 Florido Tem umas cores bem legais o Janoski Eu gosto bastante aí do visual do Janoski Não acho muito confortável A não ser que seja a linha Pro, né 379,99 Renew Tênis confortável E eu achei esse tênis bem bonito também E não se esqueça, se inscreva no canal Deixa o like Segue lá no Instagram, ó Original Sneakers Underline Vai rolar o Bazar Bazar Original Sneakers Parte 2, hein Vai ter muita coisa legal, hein Vai ter Air Force Vai ter Dunk Vai ter muita coisa legal Então fica de olho no Instagram E olha esse tênis aí, ó 550 reais Paul George Esse eu curti Me lembra Só arrancar o Sushi aí Eu falaria que é um tênis da Puma Não sei porquê, mas me lembra No estilo aí De alguns tênis da Puma Concorda? Discorda? Fala nada a ver Se tá viajando, Thales Mas eu achei Tem bastante, hein Paul George Tem uns tênis Paul George Que eu curto demais Esse é coloridão Não sou muito fã Mas eu gostei 329, ó 4, 4, 9 Ó o Verona 4, 2, 9 Verona tá um tênis caro, hein Mais caro que já Noski Alguns modelos Sleep Janoski Janoski É bacana pra andar de skate E tem outras cores ainda, hein Tem bastante Janoski Tem uma cor que eu curti Bastante mesmo Lembrando 50% de desconto aí Levando dois pares Aí você ganha um desconto No de igual valor Ou menor valor Mais um Janoski Tem uns tênis bem legais Shopping Light Shopping Light No centro de São Paulo Bem próximo ali Ao metrô Anhangabaú Ó, bem simples Mais um tênis Bonito 2, 9, 9, 99 E é isso, hein, galera Ó, Bazar Original Sneakers Vai ser dia 4 de setembro Domingo Cola às 9 da manhã Que às 9 e meia Eu já vou tá fazendo também, hein Talvez uma live Stories Pra quem mora longe E quiser comprar Vai ser igual a outra vez Ó, esse Janoski Eu achei bem legal Então vai ser igual a outra vez Fez o Pix Eu já reservo No dia seguinte Eu já envio Então eu já coloco também Ali nos destaques Alguns feedbacks Da galera que comprou Recebeu direitinho Então Bazar Vai ter muita coisa legal Muita coisa legal Mesmo Tênis que você não encontra mais Uns tênis aí Bem legais Nike, Adidas Ribok Puma Numeração 40 41 42 42,5 E vai ter alguns também De numerações menores Nossa, tá bem bonito Esse tênis, hein 329,99 Teremos também Algumas roupas No bazar Ao Pegasus 350 E você que colou no bazar Parte 1 Deixa aí nos comentários Aí Diz aí o que você comprou Ou veio só pra trocar ideia Mesmo Mas deixa aí registrado Nos comentários Você que colou no bazar Ormex SC Aí, ó 399,99 Se levar dois Aí sai por 600 reais Os dois 300 reais É 100 reais aí Desconto, né Esse tênis eu acho Muito bonito Tem um todo branco Segura, hein Segura que o todo branco Tá animal E o bazar Original Sneakers Vai ser no Itaim Paulista Zona Leste De São Paulo Vou deixar o endereço Direitinho No Instagram Original Sneakers Underline Vou deixar na descrição Desse vídeo também O Instagram Olha que tênis lindo 500 reais 499,99 Primeira vez que eu vi esse tênis Já tem um tempo Eu achei esse tênis bem legal Acho que o suuche dele Dá uma diferenciada aí No tênis Tanto branco Como preto Air Max X 400 reais Alguns ficam Enganchados Na caixa mesmo Ali com o cadarço 399,99 Tem uns tênis bem legais Outlet Nike No centro de São Paulo Shopping Light E você que gostou De algum tênis aí Não tem como vir Mora longe É só mandar mensagem No Instagram Que eu compro Pra você E envio Faço assessoria E olha o Vapor Max Eu tenho o Vapor Max Eu gosto muito Já peguei um Na mão No precinho Numa cor Que eu pirava Não comprei Me arrependi Eber Non Low Esse tênis É brabo demais 350 reais Brabíssimo 350 Eu acho esse tênis Sensacional Principalmente na próxima cor Segura Olha isso 399,99 Esse tênis é lindo E a tendência É subir o preço Segura Jordan 750 reais Nossa Esse tá bonitão Diferenciado Bonitão Esse aí Eu não usaria 650 599,99 E 99 O tênis Que eu iniciei O vídeo Kyrie 600 reais Muitos tênis legais Na loja Shopping light Show de bola Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E em breve Novidades Segue lá no instagram Olha esse tênis Olha esse tênis aí Bem robusto Bacana Tipo uma cadeira De balanço Tem muitos tênis aí Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Aí olha 50% de desconto No segundo par Esse tá bem bonito E fica de olho No bazar 4 de setembro Vai ter Muita coisa legal Então fica de olho Às 9 horas Amanhã E eu vou soltar Algumas coisas No instagram Às 9 e meia Então Cola você que Conhece aqui A zona leste De São Paulo E tá em Paulista Porque vai tá Show de bola Eu vou soltar Uns spoilers Por aí E Deus nos abençoe Tchau 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 Tchau